Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês agora no começo, mano Pra mostrar porque vocês tão curtindo a série pra série continuar, beleza? Ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei Então, mano, vamos deixar muito like aí No episódio de hoje o Ash, ele vai tentando falar meio que pro filho dele soltar os lendários E será que ele vai soltar ou não vai? Então, velho, eu espero que vocês curtam aí e apoiem o vídeo com like, beleza? Hoje já tivemos dois vídeos no canal, tivemos Naruto e Pokémon GO Então, mano, dêem uma olhada aí no canal que tá muito legal Os vídeos, demorou, galerinha? E, mano, lógico, se inscreve no canal, mano Aqui tem o botão de inscrever-se aí embaixo Pra você não perder nenhum vídeo também Ativa o sininho, demorou, galerinha? Bom, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá que é muito importante E lembrando, se tiver alguma ideia pra série Alguma sugestão da série que pode melhorar Que pode ser melhor Deixa nos comentários porque eu leio todos, beleza, galera? Então é isso aí, eu espero do fundo que vocês tenham gostado Já sabem, cliquem no gostei Adicionem aos favoritos e passem no canal dos participantes Que hoje foi o Luiz, demorou? Então é isso aí Fiquem aí com o vídeo Tamo junto Um beijo Um abraço E... Fui, amo vocês, viu? Beijinho, galera Fiquem aí com o episódio Ai, já amanheceu Ai, como que eu vou contar pro meu pai Que eu não dei o Lug embora Não deixei ele ir embora E como que eu vou contar pra ele que eu peguei uma látia Ai, meu Deus do céu Tá Pai O Charizard dele tá ali Cadê meu pai? Por que que o Charizard dele tá aqui? Ai, meu Deus do céu Cadê? Pai? Pai Aro Aro Fala, filho O que que você tá fazendo aqui? Ah, tô preparando umas coisas Ai, meu Deus do céu Tá, pai Eu acabei de encontrar a minha mãe É? Mas antes você devolveu o Lug? Não, não Eu tenho alguma coisa a ver com isso Calma, calma, calma Por que que você só liga pro mundo Pokémon Pra sua família e você não liga? Ah, o que a sua mãe? Eu já sei onde ela tá Onde sua mãe tava? Ah, minha mãe tava ali comigo Soltando o Lug Ah, legal Ela soltou o Lug com você? É, mais ou menos isso Hum, por que mais ou menos isso? Ela não deixou eu soltar o Lug Porque ela não deixou de soltar o Lug? Ela falou que seria muito bom Proteger eu, meu irmão Você e ela E falou pra mim não soltar Então ele ia ficar brava comigo E o resto do mundo? A gente faz o que? Hum, rapaz E o resto do mundo? A gente faz o que? A gente só vai A gente só precisa proteger A gente só tem que pensar Na gente mesmo Claro que não, filha A gente tem que pensar No bem de todo mundo Mas como a gente vai se proteger, pai? Tem muita coisa envolvida nisso A gente vai se proteger Ganhando os lendários Cuidando disso tudo Você não devolvendo o Lug Mas vai ser pior A gente não vai ter como fazer isso A gente não vai ter essa chance Vai todo mundo pro mesmo lugar Ah, pai Eu não quero devolver o Lug Não, tem que querer nada Entendeu? Tá bom, então Você tem mais alguma coisa pra me falar? Não Tem certeza? Sim Não, mente pra mim Ai, tá bom Eu vou te mostrar Meu Deus do céu Tô indo o seu laboratório pegar Ai, não vai fazer Eu devolvi também Ai, que cara chato Ai, meu Deus do céu Vamos lá fora Não, fala assim comigo Abaixa a bola Não, você vai fazer soltar O meu pokémon preferido Vai Mota Vai Não vou mostrar Marcar de castigo Dois Tem coisa pior Que perder meus pokémons Mais fortes Um Tá bom Meu Deus do céu Tá, no caminho de casa Ela apareceu na minha frente Eu tive que capturar ela Meu Deus Meu Deus O que foi, pai? Meu Deus Você sai de cima da látia E você já Prepara essa sua bunda Porque eu vou dar uns Tapa nela Ah, não O que você Que você tá fazendo Na tua cabeça? Tu tá maluco? Eu te falo uma coisa Você pega e você faz outra Você tá maluco? Você não vai querer me escutar mais então Rapaz, mas é malade Rapaz, mas o que? Olha o que você fez Você pegou o Luger, você pegou a Lachas Você quer o que mais? Você quer o que? O Raikin? Você quer o Mewtwo? Você quer o que mais? Eu não vou devolver Você não vai devolver? Bota a Lachas no chão Bom Agora tu vai agora devolver E eu vou junto com você Ah não pai, eu vou sozinho devolver Não, você vai comigo Não, eu vou sozinho, devolvo sozinho Três, vai Ai que chato Por que eu não posso com o Luger e a Lachas pra mim? Meu Deus Você não pode Eu vou fugir de casa também Aham, vai fugir, eu tô bem atrás de você Eu vou fugir Vai fugir? Vai pra onde? Vou viver o mundo perigosamente com os meus dois reais Com a Lachas e o Luger Aham, com certeza que você vai Com certeza Comigo aqui com certeza que você vai Você tá só estragando tudo Por que você sempre estraga tudo? Ah, então você tá falando que eu sempre estrago tudo, pai? Tá estragando, devolve logo Eu te falei pra te dar uma ordem Tu vai lá e faz tudo diferente? Tá bom, então eu vou soltar ele Vai Pode ir, meu Deus Tchau Luger Tchau Lachas Obrigado Obrigado, você fez um grande favor pra todo mundo Você fez um favor pra humanidade fazendo isso Eu quero os meus pokémons de volta Não, eles não eram seus pokémons Lógico que eram, mas se eles... Ninguém pode ter eles Ninguém pode ter eles Mas se eles me obedeciam, por que que eu... Por que eu não podia ter eles? Não Por que não? Você pode ser amigo deles, mas você não pode ter eles com você Tá, e aquele Tobias se enfrentou em Hoenn Que tinha um Latios e um Dark Eye Por que que com ele ele pode ter o lendário e eu não posso? Ah Porque depois ele perdeu o Latios Não perdeu, não Não? Não Vai, vai, vai Procura ele na cidade Procura lá na cidade dele, vê se ele ainda tem o Latios Tá, e o Dark Eye Eu duvido que ele não tenha o Dark Eye ainda Só ele pode ter, eu não posso, né? Ah, mas o Dark Eye é muito diferente Ah, ele é um lendário O Dark Eye não depende de ninguém É muito diferente O Dark Eye, ele cuida dos pesadelos das pessoas Não, mas ele não depende de ninguém O Lugia, ele precisa proteger as três clãs lendárias O Latios precisa ficar lá com o Latios Na verdade, o Lugia defende os clãs lendários E aí? Hum, tô te corrigindo E aí? E aí? Tô muito bravo com você Não, tá bom, vamos pra casa? Tá, você pode me recompensar pelo menos com alguma coisa? Tá bom, vou te recompensar aí, ó Pega aí pra você Não quero uma maçã! Não, pai O pai Me ajuda numa coisa Vou te recompensar por tu fazer o teu dever O mínimo que você tem que fazer Eu vou atrás deles de volta Vai lá, corre lá Você duvida? Vai lá Tá, agora sou um trilhador fraco de novo Eu sou um trilhador inútil Que não tem nenhum pokémon bom mais Eu vou parar de ser um jogador Pra te parar a choradeira, você me procura Nossa, pai É assim, então? Nossa, agora eu sou um trilhador comum de novo Mas eu não vou desistir dos meus pokémons Mas eu vou pedir uma coisa pro meu pai Eu vou pedir pra ele me ensinar Como virar um... Me unir com um Greninja Vai ser um grande avanço também Depois eu consigo falar com meus lendários Pai 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 Parei de chorar Que foi? Parei de chorar Pai, você pode me ensinar uma coisa? Depende O que? Você pode me ensinar como me unir com o Greninja? Hum... Vai, pai Eu sou um trilhador comum agora Não tenho mais nenhum pokémon forte Vai, pai Por favor Diz que sim Vai Vai, eu nunca... Vem comigo Vem comigo Ai, pintar O que você vai fazer? Vem logo Eu tô indo Então pare de falar e vem logo Ai, meu Deus do céu Tá, me fala Joga o teu Greninja O que? Tá presta bastante atenção Ai, o que que aconteceu? Olha, olha, olha pra ele Olha fixo pra ele Pro meu ou pro seu? Pro seu Ai, tá bom Faz igual eu tô fazendo aqui Mas ele não olha pra mim, pai Mas não é pra ele olhar pra assistir É só você ficar perto dele Fica do lado dele Quando ele abaixar Você abaixa também Quando ele levantar Você levanta também Hum... Oh, oh, oh Ah, isso é um treinamento? Parece um treinamento idiota Ah, então Treinamento pra você Não, tô brincando, filho Mas você tem que aprender a fazer isso Esse é um dos maiores passos Você tem que acompanhar ele O Greninja Ele já vem por natureza Sabendo como faz Você só acompanha ele Que o resto dá tudo certo Ai, tá bom Então eu vou ficar treinando aqui sozinho Então É só isso? É só isso Treina isso Que você vai entender na hora Mas você já não falou Que tem que ter um laço de amizade com ele? Você já não tem? Ah, tem? Ele foi o meu primeiro Pokémon, né? Eu peguei ele quando era um Froak ainda Então cuida dele e treina bastante Ah, tá bom Ah, eu tenho que ficar aqui treinando com você, amigo Mas... Ah, se eu conseguir me unir com você E ter os meus dois Pokémons lendários de volta Que eu sei onde eles vão estar Eu vou ficar muito mais forte Tá Eu vou deixar um pouco esse treinamento Que meu pai falou Depois eu faço certinho esse treinamento Eu vou agora ir atrás dos meus Pokémons Eu não posso ficar sem eles Eu não... Se eu conseguir pegar eles Eu não posso mostrar pra ninguém Porque... Nem meu pai me apoiai até eles Só minha mãe Então... Eu acho que tá na hora de ir atrás dele de novo Calma, amigos Eu tô chegando Eu não vou desistir de vocês Eu sei que eu sou a criança da profecia Eu sei que eu sou a criança Que vai controlar todos os lendários do mundo Vamos, então Tá na hora de encontrar os meus amigos de novo Eu sei que 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 eu sei Obrigado.